Vida em primeiro lugar Queremos um mundo mais justo Saúde acima do lucro Vida em primeiro lugar O Grito dos Excluídos 2020 Está mergulhado no contexto da vida No contexto de quem quer terra, teto e trabalho Com certeza, esses três tês do Papa Francisco Ficaram ainda mais gritantes Como o clamor do povo A partir da realidade da pandemia Que estamos vivendo Neste tempo de pandemia O grito dos excluídos e excluídas Ouve e faz ressoar A situação dos direitos humanos No que se refere aos presos e presas Vocês recebem aqui material de higiene Papel higiênico, sabonete E parte de hídrica dental Nada disso a gente recebe aquilo Nada Aqui dentro Quantos estão com doentes Aqui dentro com ferida Com envergada no braço Quantos estão assentos Vem ser todos, todos Vem ser todos Só os que chegaram hoje Vivemos no processo Desvaziamento das políticas sociais De retiradas de direitos De invasão das terras indígenas e quilombolas E de agressão ao meio ambiente Muitas vezes incentivado até pelo próprio governo Esse atual governo E é por causa da luta contra a exclusão Que nós dizemos Que o sistema prisional não é a solução Não existe reeducação Não existe ressocialização Não existe nenhum movimento Cuja privação da liberdade Seja capaz de dizer Que estes homens e essas mulheres Terão suas dignidades garantidas Alguém de vocês ao ser capturado Sofruis por violência? Sim Eu Fui por uma tela tringada aqui Todo mundo aqui Espancamento Espancamento Alguém pode narrar Como é que é essa violência aqui Na captura? Choque na cara Choque? Choque como? Afogamento de sacola Espancamento Sacola? Alguém foi afogado de sacola aqui? Toca sacolinha na cabeça Pra mim vai morrer Como assim foi? Foi o herado Eu já mando pra trás Com outro sacola Então ela apoiando de quarto policial E metendo na minha cabeça Foi o que foi E eu não devia Tudo acontece como se fossem meros objetos da ação punitiva do Estado Não sujeitos de direitos que devem ser assegurados e respeitados O GRID é um processo de reflexão e construção coletiva E se dá durante todo o ano E assim ele se encaixa na nossa luta pelo desencarceramento de corpos femininos Por isso gritamos ao mundo Que a sentença de prisão é uma sentença de morte que degrada a vida Retira mulheres da sociedade Separa mãe de seus filhos e filhas Anula suas filhas e filhas e filha e não produz resultados em relação à diminuição da violência. Por isso, participar e comprometer-se com o grito dos excluídos é participar e comprometer-se com a vida plena, urgente e necessária, tão banalizada no contexto da flor. Por isso gritamos a vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. Queremos um mundo mais justo.